Caranguejo no saco, olha o gosto do Guayamo e quem quiser comprar de mim Cada corda de 10 eu dou mais um E esse é mais um encontro dos 6x6 contando histórias Esses encontros que eu estou fornecendo informação Para quem tiver interesse em se aprimorar na narração artística de contação de histórias E hoje eu vou falar do espetáculo Como Surgiram os Seres e as Coisas Mas para você que não me conhece, primeiro saiba que tem 13 anos que eu conto histórias Em diversos lugares E que esse espetáculo começou há muito mais tempo atrás Hoje eu vou falar sobre pesquisa e concepção Concepção e performance Dentro de uma trajetória que é muito viva Como a cultura popular brasileira Sim, as coisas sempre mudam na cultura popular brasileira E nesse processo da prática, da oralidade A gente vai transformando, adaptando, recriando o conto a cada vez que a gente conta E o espetáculo Como Surgiram os Seres e as Coisas Passou por muitos encontros assim E é sobre isso, sobre essas transformações E as técnicas que eu fui utilizando No processo de crescimento desse espetáculo Que eu vou estar falando para vocês nesses encontros Então, aqui, nesse primeiro momento Falando sobre concepção e performance Eu quero falar sobre a pesquisa A pesquisa do contador de histórias Essa pesquisa que começa há muito tempo É desde que você começou a ler Desde que você começou a ouvir Desde que você começou a tomar consciência Sobre os contos que fazem sentido para você Aqueles que você guarda dentro do seu coração Esses que vão fazendo parte do seu repertório Depois que você vai tomando consciência E gosto da prática da oralidade Para poder transformar esses contos que você gosta tanto Que você tanto se afeiçoa e se identifica Em um produto que você pode estar utilizando Para se encontrar com o outro Para se comunicar E para trazer emoções que são únicas A cada momento Recordar é viver Eu ontem sonhei com você Sim, cada vez que a gente conta A gente revive o conto E falar do espetáculo Como surgiram os seres e suas coisas Para mim é como falar de um filho Um filho que nasceu, sabe quando? Em 2005 No curso de contação de histórias Que eu fiz pelo SESC Esse curso foi um curso bem longo e bem profundo Onde cada aluno teve que preparar Uma história Para o final do curso E dessa história Esse primeiro encontro Com a oralidade na narrativa Esse preparo que eu desenvolvi Eu já comecei a utilizar Para apresentar Ainda não era um espetáculo Era porque hoje em dia O meio do espetáculo Como surgiram os seres e as coisas E o meio ainda não tão completo Como esse meio que existe hoje O Como surgiram os seres e as coisas É uma trilogia Ele passa primeiro Por um conto literário Que é A Ilha de Boriquém Do Uruguai O Camandarci Radicado na Argentina Que viveu muito tempo em Porto Rio Que criou essa história fantástica Que é a primeira história Do espetáculo Como surgiram os seres e as coisas Depois Tem essa pesquisa Que eu comecei lá em 2005 Que trata De alguns contos Da cultura popular indígena Uma mistura que eu fui fazendo E encaixando A partir da minha pesquisa Contos que eu vi Que tinham realmente Um desencadear E uma ligação Então eu fui juntando eles Para fazer essa história do meio E a última história Que é um conto indígena De todos os dois O conto da primeira história E da última Vem de um livro Que se chama Como surgiram os seres e as coisas E esse título Vem daí Mas agora eu quero falar Sobre a primeira história A primeira história Que eu recebi de presente De um amigo contador De histórias Muito incrível Eu já o tinha visto Contando algumas histórias E já tinha contado histórias Com ele também E ele me falou Que tinha uma história Que se parecia muito comigo E que ele ia trazer Para eu conhecer Então Um ano depois Ele me trouxe A ilha de Boriquém Me trouxe nesse livro Como surgiram os seres e as coisas Quando eu conheci essa história Na mesma hora Eu fiquei encantada por ela Ela tem dois personagens Que são protagonistas Um é a ponta de rochedo O outro é um caranguejo E esse caranguejinho Ele acabou virando O símbolo da minha empresa Abraço Arte Educação E virou também dedoches Sim, dedoches Esses dedoches aqui Que eu produzo E vendo Nos espetáculos E fora dele E que são símbolo Da Abraço Arte Educação Mas não são Poisquer caranguejos Não Como os outros Que vivem por aí Não Esses caranguejos aqui Eles são caranguejos Que ajudam a realizar sonhos Desejos Sim E é por isso que ele está aqui Num filtro de sonhos E sempre que eu entro No espetáculo Eu entro Com esse filtro de sonhos Cheio de caranguejos Então É uma vendedora de caranguejos Que entra Para contar essa história Uma vendedora de caranguejos Que é andarilha Que já passou por muitos lugares E que já conheceu Muitas histórias E ela vem Com essa propriedade Mas com muita humildade E conta Que o sonho dela Era Ver os filhos estudados Sim Os filhos letrados Os filhos na escola Porque ela Perdeu a mocidade Com seus pés Sujos de lama Eu fiquei analfabeta Mas meus filhos Criou fama E assim eu vou introduzindo Essa história Que são adaptações Que eu criei Para fazer a conexão Minha Com a história E do público Com a história também Então falando De abertura Nesse processo De pesquisa O antes do começo Que eu havia falado Nas outros E nos outros encontros Que tivemos aqui No 6x6 Esse antes do começo Ele foi preparado Com muito carinho Primeiro pensando Como eu vou começar A falar de caranguejo Como eu vou falar Começar a falar De uma ponta de rochedo Que sonha no fundo do mar Eu não posso chegar E começar a contar Essa história assim E comecei a buscar Nas minhas memórias Nas minhas pesquisas antigas Nas minhas influências E me veio logo Essa canção Que é uma canção Que a Clara Nunes Cantava Quando eu ainda era criança Tem gravações Também Com Luiz Gonzaga Cantando E essa canção É de um nordestino E ela fala Exatamente isso Que eu incorporo No começo do espetáculo Então eu começo Cantando O caranguejo O caranguejo Sá Olha o cor do Goiá Que eu comecei aqui Hoje E Começo a conversar A conversar Com as crianças A conversar Com esse público Sobre Caranguejos Caranguejos Quem veio aqui Comprar caranguejos Ah já sei Vocês vieram Comprar caranguejos Não 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 A gente veio Ouvir história Não Vocês vieram Comprar caranguejos E começamos A conversar Sobre caranguejos Quem já comeu caranguejo Como que se Faz um caranguejo E as crianças Vão conversando E cada um Vai trazendo Sua experiência Isso No processo Dinâmico Sem dar Muito Tempo Para isso Se não Perdemos O fio da meada Muita atenção Nessas Conversas Com o público Porque se você Dá muita margem A conversa Pode ir Para um lugar Que depois Fica difícil De você tomar E continuar Com o seu propósito De narrar A sua história Então Muita atenção Nessas mediações Nessas conversas Sempre converse Assim Com um Com dois Com três E aí já está bom E já pega de novo A história Para você E continua Muita atenção Com essas mediações Para não se perder E não deixar As crianças Te engolirem Você se perder No seu conto Então Depois que falamos Sobre caranguejo Sobre como Fazemos caranguejo Quem já comeu caranguejo Eu falo Que esses caranguejos São especiais Sim Eles ajudam A realizar sonhos Porque todo mundo No fundo do mar Desde o princípio E assim E assim As crianças Começam a falar Sobre seus sonhos Secretos Sobre seus desejos E surge cada coisa Incrível Ela queria Ver a ser humano Ela queria Ser uma princesa Ela queria Ser uma sereia Queria ser um foguete E sair Do fundo do mar Ela queria Crescer Ela queria Ir para a escola Ela queria Uma bicicleta Ela queria Ir para casa E tantas coisas Surgem nesse momento Tão especial Onde as crianças Têm liberdade De expressão E têm abertura Para falarem Sobre os seus sonhos Sobre os seus desejos Se colocando No papel Da velha ponta de rocheiro E isso é muito automático É muito automático Porque antes Teve o começo No começo E aqui falando Sobre técnica De mutação De histórias O começo Do começo É fundamental Você tem que encontrar Alguma coisa Qual que, claro Faça sentido Com a história Que você vai contar Ou não Tem muitos começos Do começo Que eu faço Vou te contar Uma história Agora atenção Que essa história Está no meio Da palma Da minha mão Ou da sua Da sua mão E do meio Tem uma linha No meio Tem uma linha Que vai ao coração Da tua mão Da tua mão Isso é um começo Fantástico E encantador Onde eu peço A mão das crianças E assim Elas se abrem Nesse momento Para a escuta Uso muito Uso muito Esta canção Mas voltando Ao como surgiram As seres E as coisas O começo É A vendedora De caranguejos Os caranguejos O sonho Da vendedora De caranguejos Os sonhos De cada um Para depois Falar Do sonho Da velha ponta De rocheiro Então Tem um caminho Que abraça Que acolhe Esse público Com suas próprias Questões E vai aos poucos Trazendo Ele Para esse universo Ao qual eu quero Que os levar Que é o universo Da história Da ilha de Moriquem Levar todos Para esse fundo Do mar Para descobrir O sonho Da velha ponta De rocheiro Então Escutar E participar Da história Fantástica Que é Como ela vai conseguir Realizar o seu sonho Então Nesse momento Todos Que já se apropriaram Da velha ponta De rocheiro Para revelar O seu próprio sonho Já estão Muito mais Comigo Na história Do que antes Quando eu falava Somente De caranguejos E depois O que que vem? Tanta coisa Minha gente Tanta coisa E para isso Eu vou continuar Contando essa história Por quê? Você não sabe Qual era o sonho Da velha ponta De rocheiro? Não Não era isso não O sonho dela Era crescer 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 Até o céu E eu faço assim Faço assim No espetáculo Esse crescer 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 Até o céu E eu estou em pé No momento Do espetáculo Às vezes Eu até me agacho E venho Aquechadinha E vou subindo Vou subindo Vou subindo Vou subindo Vou encher Vagarinho Até chegar lá No céu Sabe de onde veio Essa performance? Eu já contava a história E ensaiava em casa Claro Desenvolvimento da sua oralidade Memorização do texto Marcação dos pontos principais Em um roteiro E exercício Repetir 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 Muitas vezes Lavando louça Tomando banho Dirigindo Caminhando Com as crianças em casa E esse era o meu caso Com filhos pequenos Então eu contava E ensaiava E contava E contava Para eles E um dia O meu filho Bem pequenininho Enquanto eu contava De novo Antes De eu falar Ao crescer até o céu Ele Se aquece Começou a se levantar Devagarinho E fez Crescer 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 Até o céu E eu fiquei assim Com cara de boba Olhando para aquela cena Eu É isso É isso É isso que eu vou fazer E trouxe Essa performance Para o espetáculo Como surgiram Seus e as coisas Nesse momento Em que eu Revelo Qual é O desejo Secreto Da velha Ponto de rocheza Qual é O seu sonho E esse espetáculo Como muitas histórias Que eu conto Tem elementos Que foram trazidos De alguém Algum Espectador Alguma criança Que estava na cena Às vezes até algum adulto Um olhar Um gesto Uma emoção Revelada Um dizer Um som Por isso que é um espetáculo vivo Por isso que é um espetáculo Que foi sendo construído A partir de vivências E a partir de influências E esse olhar Do contador De histórias É muito importante É muito importante Que quando você Esteja dentro Da história Contando Revelando As suas emoções Naquele conto Você esteja observando Também O que está acontecendo Nessa escuta Que elementos Novos Estão surgindo Como o seu público Está sendo afetado Pelaquele conto A cada momento E esse feedback Esse retorno Ele é fundamental Para alimentar O nosso trabalho Para a gente Ir estruturando ele Com mais segurança Aprimorando Vendo o que funciona E o que não funciona Quantas vezes Não funcionou Muitas Muitas vezes Não funcionou E todas as vezes Às vezes Eu ficava pensando Essa hora Não funcionou Por quê? E você repete E você repete 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 E vai engrenando Vai tomando gosto Vai ficando Cada vez mais natural E você vai Começando a observar Que as pessoas Vão reagindo E com essa reação Você percebe O que está funcionando E o que não está Então você Contador de histórias Ou você Que está se aventurando Aprimorar os seus contos Observe 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 Seu público Porque ele é uma fonte Preciosa De autoconhecimento Do seu trabalho E nesse espetáculo Nessa parte da história Depois que eu comecei A fazer Esse crescer 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 Até o céu Eu vi Que eu incorporei Uma verdade E isso passou A ser verdade Para todos Que estavam me ouvindo E até hoje Eu faço assim O que funciona Não larga mais Aquilo que está funcionando Você fica E repete 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 Que está esse público Se ele está Muito Muito apático Muito calmo Eu faço Com muita Força Se ele está Muito agitado Eu faço Mais suave Esse contraponto Esse contraponto Para você Estar equilibrando As energias Na cena Saber que Quando a gente Bota muita energia E as crianças Vão vindo também Você tem que saber Voltar Para não explodir Para a coisa Não sair de controle Para a gente Não perder o fio Da meada Então Fique muito atento Com os teus Movimentos De corpo Eu fico Muito tempo parada Contando Com o movimento De mão Aqui e ali Com uma encenação A ponta de rochedo Agacho Tem uma tendência A me movimentar Muito Já lapidei Muito Meus movimentos Todo movimento Que a gente coloca Na cena Ele está Acrescentando Uma informação É muito importante Você saber disso Você que quer se aprimorar Na arte Da contação De histórias Nessa narração Mágica Que conecta Você Com o conto Você Com você mesmo Você Com as pessoas Conecta o conto Com as pessoas E o conto Com elas mesmas E assim Se transforma Nessa arte Do encontro E aí Templar Roo E aí A